Fala, aqui tá seu vídeo pra vocês de amor de hoje, amor de hoje, vou colocar aqui meu menino, só tem, só tem, calma aí, agora vai, brincadeira, tá brincadeira que não foi, agora vou ter que operar, não vou, é brincadeira, quantas pessoas, quantas, eu vou tentar um aqui, aqui ó, acho que só, porque as pessoas colocam, ah, brincadeira, xixi, aqui não me coloco, ah não, daqui a pouco, quando eu consigo, eu descobri que era, porque não estava autorizado, e eu vou colocar aqui, um mob! e aí o gosto é a minha papapá só pau e a sexta aqui embaixo meu irmão tá pai ó minha facica tô vendo só sogar bem direitinho aqui nem pulo eu vou colocar aqui vai boa calma eu quero mudar de cor não deu tempo fiquei viajando vamos nessa só para ser o palo o oi 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 sei você posto oi eu tenho que fazer minhas missões as minhas missões eu tenho que fazer fico viajando e a luz tá muito forte calma aí também o meu tá doendo quem como banco matou o azul tá bom só acreditar vai ficar atrapalhando um pouco porque eu tenho que faltar porque é branco eu não vou nele e eu não se não for ele e eu não voltei nele também fico enrolando a pessoa faltas para ver e tá muito tempo e eu volto quando alguém sair ou não falta só o pedro que se chama azul votar tá bom e eu aproveitei que o vídeo tava passado e mandei um pinte mandei um pinte mandei um pinte aqui ó falta muito eu mudei eu vou esperar aqui que sete segundos sem nada né e eu vou tirar aqui meus sósticos que eu acho que vai ver o isso lindo eu já falei Luiz Henrique nada foi nada a iluminação tá boa boa é é uma melhorada horrível assim mano só stick bem melhor deixa eu só pra mexer deixa eu fazer minhas missões deixa eu fazer minhas missões fica quase me matou deixa eu ir ali ó ninguém ainda muito suspeita brincadeira né mas me mexer eu vou fazer minhas missões eu quero saber eu quero saber chico uma pessoa para tá com perdão sabia tá voltando cá mas eu de repente sabia não espera ela e e bora e esse mapa é tudo é e aí olha olha a pessoa tem que ver qual está com o meu olha aí sábia não dá de cor também não foi que consistiu não eu vou ir com isso a pessoa que é a pessoa o o o agora tá tope se não tá tope tá tope deu tempo ou Ah, ah, ah Deu o templo Não tem assim, pois tu Pode ser muito, pois tu Vou colocar a gasolina Pronto Meninina Meninina Hoje cadê as minhas missões? Tô sem missão Tô com medo Só tá passando Desafogo Pronto, demorei demais Pronto, agora pode fazer minhas missões Pode fazer minhas missões Não, mano Não tem nem tempo Matou quase todo mundo Ó E eu volto quando eu vi lá Matou um Amarelo Não sei o que cor lá Não sei o que cor lá, não sei Foi o... Hoje, ele saiu Foi o Fred, cara, não foi? Comente aqui embaixo qual foi a cor Esqueci Foi o Fred Foi o Fred Não, foi o Rosa Foi o Rosa É, foi a... E eu volto quando acabar tudo Essa conversinha E vou trazer o Votar Minha Sabe o que eu sou Votar? Não significa que eu não vou fazer Ergonha da minha filha Pronto Sabe o que eu posso ajudar? Ah, não faço não Pronto Três Pronto Calma, eu tô fazendo mais testes Eu sou fantasma, mas eu não quero fazer a maioria não Olha, eu não quero fazer isso Pra ver, eu cortei mais Tá aqui, uma Aqui, a outra Pronto Tem mais uma aqui pra eu fazer Eita, eita Eu tô ferrando Tá vendo? E bora mais uma Hoje só tá ficando escuro Acender a luz Foi sair do lugar E agora tá um beijo E bora mais uma Eu quero sim Sim, que eu sim Ih, bora no Pikachu Não, muda de cor Aqui a pessoa é mega rápido Ah, não Foi impostor Não é que é dois impostor Pra pessoa matar um Renasce Renasce não Hoje ele tá bem Eita Eu vi um vídeo aqui Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem aqui, tá ruim de correr Ah, fio Aumenta aqui Vem, vem, vem O que eu postou Que pão que eu tô fazendo Daqui Vai Eu vi um monte Eu sinto que fico Eu fiz um clit Eles vão ficar comigo Mas aceitem Muito saber Se eu não posto Eu tô feito o raio Ah, o cara só tá fazendo Ou não? Acabou não Demorei mais vídeo Ah, surava que eu tinha morrido Eita, que roda moral Como a conversa aqui é afiada Bora ver Me seguiu Tenho Escanso Que luzes? Eu tô no quarto É o peito É o peito? É o peito? Não Então pode fazer Sabostase Sim E pode consertar Eu mesmo Só consertei E o E É ou não Peito Fecha Scam Aran Saiu Mas bavei Suata Saiu Não vi O que? Ele O Eu vou na skip Foto Mesmo Fico 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 E como que é Bem mais do que Um minutinho Eu só volto Isso acabou Bem rapidão O tempo passou Ah Pessoal Tô 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 Cinco, dois, seis, quatro. Terminei? Isso. Boa vez, soltas missões minhas. Eu tenho uma lá em cima. Ui, quem é? Se você diz aqui, não sabe. Vou ficar irritado. Eu quero mostrar a conversa pra vocês. Preto e amarelo. Sim. Fiz seu peso sem ter gol. Ah, ele deturou. Preto, por que você não fez a sabotagem? Hum? Eu fiz. Se deturou. Ele deturou. Qual o primeiro? Mas sou o amarelo. Hum? Não é dele, amarelo. Ai, desceu. O preto amarelo é o dois. Eu acho. Ele está doido. Eu fui no peito mesmo. E em relação, fiz até com 14 minutos. E até agora eu fui impostor. Isso, estou. Da próxima vez que eu morrer, eu vou sair lá o da sala. Preto, amarelo. Preto, amarelo. Eu fui no amarelo, por que o próprio impostor está denunciando. Tchau, doido assado. Será que eu impostor o bloco 2? A pessoa 2. Sabia, é o peito. É o peito. É o peito. É o peito. Vai demorar, então. A pessoa é boa em fazer tudo. Aqui, ó. C4. Ponto. Será que não é não? B1. C4. C4. Ponto. Bora ver outras missões de... Eita! Ah, o cara tá esperando mesmo, se deu um petereco danado, tchau peto, e como você sabe quem vai sair, eu só faço, e o peto saiu, eu dou disso, e o ele postou, cadê, era o peto, agora eu surto o peto, Ah, ele, não tô não, olha isso não, sabe o peto, tá com a multidão, acho que eu me dou, pronto, isso lá foi que tinham me matado, E eu só faço, opa, vou voltar eu, não sou eu, bebê Henrique, ou antes, em, aqui é o peto, Ciano, não sou eu, vem, eu sou peito do banco, mas o banco tá ainda, tá, hoje eu fiz scan, scan o que, por que eu, por que sim, Acho que acabou, não foi, apontei 20 minutos, e vou duas partidas, não foi, mas vou tirar, Do que, eu tava pensando muito, eu, mas tá bom, eu acredito em você, Xirrafe Maria, vou me tirar, por que são bandas de pulos, não foi, não foi, não foi, não foi, eu tenho scan, é o banco fama desse ano, Eu, o sino, e eu, o banco, todo mundo foi, mim, é o banco de pulos, E se ensina pra vocês, que não expusse, alguém que não está falando nada, por que não está falando nada, por que eu não quero, Eu até falei, eu tô falando, eu quero ficar quietinho, e fico, que eu não mato ninguém, então, Vocês acham que eu sou burro de chogar, espalho que morra, Pessoa tá sudando eles, eu fiquei calado, mas eu voltei no inimigo, não foi, Eu voltei no peito, Mas pessoal, como eu disse, eu vou sair dessa, e eu cedei, E bora, e bora, e bora tentar mudar de cor, rapidão, eu quero o amarelo, e bora, Nunca, eu só, o impostor, nunca, eu nunca, eu nunca, o impostor, Bora, foi minhas tetes, eu só tenho uma, Um, um, e não é por aqui, que é onde é que eu sou, É por, ah, se tá, dá um pouquinho do lado, Valeu, É do outro lado, aqui é o maior perigoso, Aqui é daqui, Aqui é daqui, Aqui, 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 e aqui, Ponto, teste, Não, aí, Ó, barrinha subindo, Hoje, no, Bora ver, Que amor, Eu vou ficar falando, Porque todo mundo, O chão me expulsar, Só porque eu não falava, O vermelho tá, me seguindo, Hum, nada a ver, Ele acha que tu é inocente, Nossa, E daí, é, Que eu ia falar, Skip, sim, Skip, Eu vou no skip, Nin, Não, 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 Né, Não, Não, Skip todo mundo, Ninguém pulou, E bora procurar, E agora, Eu tenho que, Ficar, Eu tô com medo de todo mundo. Ó, ó, o que ele sentiu aqui? Se não, abriu aqui, hein? Corre! Aldirã, tá vendo não? É esse daqui, ó. Morreu alguém? O que esse aqui foi? Eita, nossa! Onde? Eu vou falar. Matou no meio da frente. Eu não vi quem era. No corredor do reator. O rei que eu tava indo parar. Não estava lá. Muito suspeito. Subindo pro reator. Eu tô bem. Seguei a tempo não, tava mal longe. Ah, tá. Matou na frente de nós. Eita, por que tu não sabe? Eita, por que tu não tá faltando assim, né? Eita, por que ela faltou no nobu? Ela não falou. Mas que ela é um pouco doido e não falou. Eita, por que ela não sabe? Minha. Eu quero atacar a minha fechitão agora. Eita, por que ela tá subindo? E ela fez um maior barulhinho. Foi aquele barulho que você escuta. fui ela sim ela é bem alto aqui aqui é um bom lugar esse é a ponta vai correr vai logo foi o azul que morreu deu bug não deu bug fez escuro matou na nossa febre febre escuro marrom teria me matado confia nada foi eu não sabia ela eliminou muito tipo forçado acho que era bora ver acho que a maioria mas eu votei no marrom porque eu não confio sabia sabia se você era 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 mas pessoal o vídeo vai acabar aqui mesmo e eu vou ficar jogando até o seu impostor então tchau se inscreva no canal compartilhe o vídeo para todo mundo por favor então fui também fui tchau 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 tchau